E aí, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui pra tirar de uma vez por todas a dúvida, que é que tipo de tênis eu tenho que ter pra treinar parkour, beleza? Eu vou separar aqui em dois tipos de tênis. Um tênis pra você treinar coisas mais técnicas e o outro tênis pra você dar uma pedreiragem. Que é como a gente costuma dizer quando você vai fazer saltos maiores e tal. São tipos de treino diferentes, digamos assim. Então, vamos começar pelos tênis mais técnicos e quais são as qualidades que ele tem que ter. Porque afinal de contas, não é um tênis específico, uma marca específica. E sim, como ele tem que ser, as qualidades dele que vai te ajudar a fazer parkourar. A marca não importa muito, desde que tenha essas qualidades. Isso eu falo porque eu já treino parkour há bastante tempo e a maioria dos meus amigos também usa esse tipo de tênis, beleza? Então, vamos nessa. Primeiro tipo de tênis. Eu vou pegar aqui que eu nunca tive tanto tênis, vai vendo. Depois eu explico o porquê desse monte de tênis. Seguinte, muita gente já viu esse tênis aqui, ó. Tá bem emburdoado. Esse aqui é o Rainha. Ele é mais conhecido como chuteirinha. A galera chama de chuteirinha. E por que que ele é bom pra treinar? Basicamente é por conta da sola. Só. E por ser muito barato. Tipo, cerca de 60 reais, 80 reais no máximo. Você vai estar pagando aí num tênis desse. Mas vamos às qualidades dele. Meu, ele tem um solado muito aderente. Que se eu não me engano, esse tipo de borracha amarelada chama, tipo, borracha vulcanizada. Tem uma aderência muito boa pra treinar. Tipo, não escorrega nem a pau. Beleza? Então é basicamente isso. E por que que ele é um tênis técnico? Porque, meu, ele não tem absorção. A não ser a palmilha. Ou paunilha. Ou daunilha. Não sei o nome disso aqui, ó. Beleza? Então, tipo, você realmente tem que controlar o seu treino, o seu impacto. Sua técnica. Porque senão você vai aí acabar tendo uma lesão no tornozelo. Se você sair pulando de qualquer jeito com o tênis. Que não tem muita absorção de impacto. Então, esse tênis aqui é muito bom pra você treinar precisão. Ficar mais leve. Prestar atenção na sua técnica. Beleza? Então, qual é a principal característica dele? Preço e solado bom pra caramba. A Dery, ó, treta. Beleza? Então, essa é a principal característica desse tênis. Fica aí dito. Se você vai comprar um tênis desse, cuidado. Você tem que ter força no tornozelo, nas pernas. Tipo, não vai sair dando um big jump aí. Que, lembra, não é o tênis, cara. Não é o tênis, é você. Beleza? O tênis ajuda, mas quem tem que saber fazer e ter força pra fazer é você. Beleza? Qualquer tipo de movimento ou... Você entendeu? Não vai fazer cagada. Beleza? Então, esse é o Rainha. Agora, tem esse aqui também que eu comprei. Que ele é basicamente a mesma parada do Rainha. Olha a sola vulcanizada aqui, ó. Beleza? Só que esse aqui é um pouquinho mais caro. Porque ele é em cor, ele é mais resistente e deve durar um pouco mais aí. Porém, como ele é de couro, ele é duro. E não tem muita flexibilidade. Tá ligado? O que não é tão legal na hora de praticar. Porque o pé acaba ficando meio duro e tal. Também é um tênis técnico. Pra você treinar técnico. Beleza? Não vou entrar em questão de valores. Porque aqui já... Fica foda. Outro tipo de tênis que é absolutamente pra técnica. Sente o drama desse aqui, ó. Beleza? Meu, não tem nada de absorção. Porém, tem uma aderência muito boa. Beleza? Isso aqui é caro também. Tipo, eu só tenho porque eu trabalho com parkour e eu já fiz evento. O qual me deram esse sapato aqui pra poder fazer o show. Então, tipo, é por isso que eu tenho esses tênis. Beleza? Já já eu explico sobre isso. Então, como eu disse, não tem absolutamente nada que absorve. É como se você tá descalço. Então, você tem que ser muito técnico e prestar muita atenção no que você tá fazendo. Pra que você não torça o tornozelo, não machuque. Ou, tipo, o maior erro da galera é achar que porque você tá pulando bem agora. Com tênis mais técnico, sem tanta absorção. Tipo, isso não tá te prejudicando. Mas a longo prazo, esse pouco de impacto que você tá tendo, vai te cansando. Por isso, a maioria dos praticantes mais antigos tem dois tipos de tênis. Os tênis pra treinar coisas mais técnicas. E os tênis pra treinar uma parada mais pedreiragem, tá ligado? Tipo, uma coisa que você vai fazer um salto maior. Tipo, uma coisa que tem mais impacto. Dificilmente você vai ver um cara que tá, tipo, mano, pulando muito. Eu tô falando, tipo, de praticante já mais experiente, beleza? Não vai se matar aí pular de 4, 5 metros de altura. Beleza? Que não é o tênis que vai te absorver, não. É suas pernas, beleza? Tênis ajuda um pouquinho. Mas quem tem que ser forte é você. Eu vou falar isso o vídeo inteiro. Eu vou encher o saco, beleza? Então, vou falar as características desses tênis aqui, ó. Eu comprei esse aqui justamente por esse motivo que eu acabei de falar. Eu tava treinando há muito tempo com esse tipo de tênis aqui, que ele é mais técnico. Então, meu corpo acaba recebendo mais impacto por isso. Mesmo eu caprichando na técnica. Chega uma hora que você sente esse cansaço no corpo, esse estresse. E no tornozelo você sente que tá cansando. E aí, tipo, é hora de migrar pra um tênis mais macio aí. Beleza? Porque não dá pra ficar, tipo, fazendo um move muito grande. Sempre treinando muito pesado. Sempre diretão. Com esse tipo de tênis aqui, que chega uma hora que seus tornozelos pedem um descanso. Mesmo a gente que já treina há mais tempo, já tem mais preparo. E já tá acostumado com esse tipo de impacto no corpo, beleza? Então, se você tá começando a treinar parkour, o ideal mesmo é um tênis assim, beleza? E as características desse tênis é o seguinte. A sola inteira de borracha, largo, pra que você não torça o pé, tá ligado? Não adianta ser igual esse aqui, ó. Ele é bonitão, pá, mas sente só. O calcanhar dele é muito estreito, muito fino. O que não te dá muita estabilidade, tá ligado? A frente até é boa, mas o calcanhar aqui, ó, não é tanto. Então, você pode acabar torcendo o pé aí, na hora de praticar, beleza? Então, o ideal é um tênis assim, ó. Que tenha um calcanhar mais largo, seja completo. E de preferência que não tenha aquele monte de frescura, tá ligado? Na sola. Tipo esse aqui, ó. Beleza? Eu já vou falar sobre esse tênis aqui, mas antes deixa eu falar as características desse. Seguinte, por que esse tênis aqui é mais suave de você treinar? Porque ele tem esse EVA aqui, ó. Lembra? Eu não tô falando da marca, tá? Eu tô falando das características do tênis. Então, você pode muito bem na sua cidade achar um tênis com essas características que vai te agradar do que você ficar pensando na marca, beleza? Mesmo assim, eu tenho certeza que vocês vão perguntar da marca aqui. Qualquer coisa eu deixo aqui na descrição também. Esse tênis aqui, ele é um pouco mais caro do que o famosão Rainha aí, ó. Você vai achar baratinho aí por 60 contas. Esse estilo de tênis tá por volta aí de uns 200 reais, mas eu consegui comprar esse aqui por 140. Porque eu calço 36 e meu pé de criança, beleza? Então, eu acabei pegando um aí de 140 reais. Mas é muito difícil pra mim achar tênis. Porque meu pé é muito pequeno. Aí só tem tênis rosa. Esse tênis aqui é bom por conta do EVA, como eu falei. Uma sola larga que dá mais estabilidade. E essa borracha, cara. O tênis é muito importante que ele tenha borracha em tudo. Pra ele ser mais aderente, beleza? Não vai comprar um tênis que seja assim, ó. Tá vendo esse monte de finco aqui, ó? Isso aqui é uma porcaria pra treinar parkour. O primeiro catlip que você fizer vai arrancar tudo a borracha. Não compra tênis assim. Você vai gastar dinheiro à toa. Então, fica uma dica aí pras marcas também de tênis, mano. Por que vocês fazem isso? Enche essa parada de borracha. Vai durar mais no pé do nego. Caramba, mano. O tênis é leve, confortável, macio. Meu, da hora. Porém, aqui, ó. Por quê? Porque é feito pra corredor, não é feito pra traça. Beleza? Qualquer dia eu vou fazer meu tênis soviético. Vocês vão ver só. O bagulho vai ser louco. Vai ser treta. Entendeu as características do tênis, caramba? Largo, macio, GVA, que te dê estabilidade e que seja justo no seu pé também. Não vai comprar um 38 se você calça 37. Porque isso também vai te atrapalhar. Seu pé vai correr dentro do tênis. Beleza? Então, o tênis pra parkour também tem que ser bem justo. Porque senão vai ficar correndo. E não usa uma meia de tectel também pro seu pé ficar suando. Seu pé fica escorregando dentro do tênis. Então, não usa essa. Usa uma meia boa. Seu pé tem que tá firme. E agora eu vou falar a coisa mais importante desse vídeo. Seguinte. Não é porque você vai comprar um tênis do Seninha que você vai correr mais rápido. Você pode comprar o tênis do The Flash. Você não vai correr mais rápido. Quem vai correr mais rápido é você. Quem vai pular mais alto é você. Não é o tênis, beleza? Então, de uma vez por todas, não é o tênis que vai fazer você pular mais. Ou absorver mais impacto. Ele ajuda. Porém, é você que tem que treinar. Você que tem que ter a força pra executar os movimentos, beleza? Não vai depender do tênis. Treina, fica forte e compra um tênis que te ajude. Mas não dependa dele. Entendeu? Quem tem que fazer o move é você. Não é o tênis. Caramba. É tipo... Já falei desse aqui. Enfim. Eu trabalho com parkour há bastante tempo e eu tenho um problema. Toda vez que eu vou fazer um trabalho de parkour, a galera quer me pôr, sei lá, sapato social, tá ligado? Pra escalar, virar mortal, fazer as paradas todas. Então é por isso que eu uso um tênis sempre inteiro preto pra trabalho. Esse aqui é técnico também. É tipo um tênis de skate, tá ligado? É bom também. Porque a sola, mais uma vez, é larga, inteira de borracha. Entendeu? Porém ele não tenha o EVA. Então quem tem que ser mais técnico e mais precavido ainda sou eu. Não o tênis. O tênis é inanimado, tá ligado? Ele não vai tipo... Oh, minha nossa, é uma precisão muito perigosa. Vou absorver para o meu parceiro. Haha. Isso não vai acontecer, tá ligado? É você. Vou falar isso mil vezes. Esse tênis aqui é bom também. Mas é a mesma parada do Rainha e de outros. Ele adere bem, é bom. Eu uso pra trabalho porque ele é inteiro preto. Dá pra disfarçar bem. E ninguém fica olhando pro meu pé. A não ser que eu vou fazer um comercial de uma marca de tênis. Aí eu tenho que usar o tênis que me derem, né? Porque aí é foda. E eu não vou recusar trabalho aí. Pode, mano, me dar um tênis social que eu faço... Moleque, bini jump, mano. Eu pulo do manpower com um tênis social. Assim, me der um comercial. Beleza? Então, pra finalizar, não é o tênis, é você. Beleza? Você pode comprar o tênis do Hulk, você não vai ficar mais forte. Você pode comprar o tênis do The Flash, você não vai correr mais. Você pode comprar um tênis, sei lá, um canguru, você não vai pular mais. Entendeu? É você que tem que pular. É você que tem que treinar, não é o tênis. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. De verdade, mesmo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário. Que agora eu vou começar a fazer vídeo para responder esse tipo de pergunta. Beleza? Então, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui que eu vou responder. Beleza? Ou segue lá no Instagram também. Que lá você pode falar comigo na hora. Inclusive, estava falando com um amigo aqui. Vai lá. Não está me enchendo o saco. Eu respondo. Eu gosto de responder. Eu quero ajudar mesmo. Porém, mano. Sério. Treina. Se você treinar, não vai ter problema nenhum. Tá ligado? Você tem que ser forte. Tem que fortalecer. Tem que treinar com cuidado. Não adianta você comprar um tênis desse aqui mais macio. Tem tipo, sei lá. Seis meses de treino. E sai pulando de 3, 4 metros de altura. Tá ligado? Porque uma coisa é você conseguir fazer o salto hoje. Outra coisa é você conseguir fazer o salto daqui tipo 4, 5 anos. Tá ligado? Isso desgasta. Você tem que treinar com cuidado. Tá ligado? Eu falo isso porque eu comecei treinando igual retardado. Eu pulava de 4, 5 metros de altura. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui treinar, fortalecer, pular. Hoje, dificilmente eu dropo mais que a minha altura. Sem nenhum tipo de absorção. Nem sem consciência. Tá ligado? Fica uma dica aí pra você. Pra finalizar o vídeo. Se você vai pular de qualquer lugar. Nunca solta seu corpo. Coloca seu corpo no chão. Não importa a altura que seja. Pode ser um degrau. Beleza? Então, no parkour a gente não solta o corpo. A gente coloca o corpo no lugar. Beleza? Onde você quer. Você se projeta. Você não se joga. Beleza? Então, fica a dica aí pra vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E tamo junto. Xabau. Bom treino. E segue lá no Instagram. Tá aqui no comentário. Beleza? Vou deixar aqui, ó. O meu Instagram. Porque aí eu tô postando agora, tipo, também onde eu tô treinando. E quem é de São Paulo aqui, pode pular nos treinos também. Esse último dia aí eu fui pro Paracur Park e deixei lá no Instagram, no story, qual era o horário que eu ia treinar e tal. A galera colou e treinou junto. Beleza? Então, segue lá e tamo junto. Qualquer dúvida, joga aí e vamos nessa. Xabau. Bom treino. Não é o tênis, é você. Tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau.